Música Retornamos com o programa TV Inovadora. Antes de continuar a nossa entrevista, quero mandar um abraço às meninas do Estúdio Fotografia e Beleza. A Francine, a Ana, a Sueli e a Liner, que cuidam do cabelo da Franciane, do Pedrinho e de vários amigos. É possível achar um horário através do fone 3524-5117. Aos funcionários e amigos também do supermercado Carreira, sempre atende muito bem. Pessoal super simpático, o Paulinho, o Carlinhos, o Marcelo, o seu Aldorino. É uma satisfação poder participar sempre do mercado Carreira, que é um parceiro em todos os momentos. Aqueles que querem fazer também o seu seguro, o pessoal da Minha Confiança, o Claudemiro Grugel, a Claudineia, foram meus alunos, companheiros lá da corretora de seguros Grugel. O telefone é o 3529-1089. Não percam de fazer o seu seguro com o Claudemiro. A irmã Geralda, que participou aqui da história também da professora Vilma, no Colégio Santa Cruz, que faz eu, a Fran e os meus pais babarem em teatros, em várias organizações com as crianças. O Santa Cruz, que é um exemplo de estrutura, principalmente na educação infantil. E a gente também recomenda que quem tem filho pequeno, que possa fazer parte do Santa Cruz. Um grande abraço à irmã Geralda. Professora Vilma, continuando a nossa entrevista, nós selecionamos algumas fotos, fotos que nós pegamos na rede social, especialmente dos momentos de campanha, que recentemente a senhora passou por um momento de aprovação da população. E eu gostaria que você descrevesse para nós essas fotos. Então, esse é o dia da visita da Glaze, a Campo Mourão, que veio aí para a campanha da Regina. Sou eu e alguns amigos. A professora Valkyrie, que está em Curitiba, o professor Valdair, o MyBook, da faculdade. Então, sempre presente aí juntos, né? Na organização da minha campanha. Essa é uma senhora da minha cidade natal de Santa Fé. Era a avózinha vizinha de sítio. Hoje não tenho mais meus pais, mas nós nos agregamos à família que hoje tem lá empreendimentos alto-bandeirantes. Então, ficaram nossos amigos e é onde meu filho mora hoje. Meu filho tem 23 anos, foi convidado a estar com essa família lá nos empreendimentos deles. É gerente de uma loja de eletroeletrônico e da qual também se tornou sócio. E faz um ano que está em Santa Fé. Está feliz porque diz que dobrou o capital da loja. Então, está bastante feliz lá. Então, a família que nos acolhe lá em Santa Fé, a minha cidade natal. Essa é a avó Laura. Aqui é uma visita do doutor Rosinha, no tempo, no momento do planejamento da minha campanha. Porque é assim, Pedrinho, nós temos um hábito já. Acho que não nos separamos mais, os sindicalistas, os lutadores sociais. E a gente nunca é líder de si próprio, né? Nós vimos aí o êxito na campanha do professor Carlos Aleixo, que faz parte do nosso grupo também. Que agora muda para um patamar de uma responsabilidade gigantesca. É o reitor, a gente chama ele de magnífico reitor, né? Aí eleito para a região da Concanha. Eu acho que é uma grande honra ter o primeiro reitor da Unespar, FECILCAM. Que são os oito campes que se juntaram para se tornar na maior universidade do Paraná. E eu tenho certeza, com o olhar empreendedor do Carlos Aleixo, ele vai longe. Então, aí também, no Master, o grupo de apoiadores, professores, trabalhadores da educação, de outros setores aí que se juntaram à campanha da professora Vilma. Aí um momento de descontração, café no Lions com algumas amigas. A gente também tem que ir de vez em quando, né? Então, a professora Beth, minha irmã que está de vermelho, aqui de vestido vermelho, aponta a professora Valkyria. A professora Lourdes Gozer, então, são amigas aí da gente. Minha sobrinha, Marília, também, lá ao fundo a gente vê a galeria de fotos do Lions. Minha sobrinha é psicóloga, mora em Maringá. Doutor Rosinha, Milena, que trabalhou comigo como cabo eleitoral. Doutor Rosinha, uma das dez, está entre as 100 cabeças do Congresso. Uma pessoa honesta, que não ficou rico aí do dinheiro político, que é o dinheiro público, né? Não é da malandragem, uma pessoa que eu admiro e respeito e luta pelas grandes causas lá em Brasília. O Mário, que é uma pessoa antiga aí do Partido dos Trabalhadores, sempre nos ajudando nas coordenações. Aí o Matheus, ou o Maicos Gozer, é o Maico porque é o namorado da Letícia, então sempre faz, porque são os iguais que a gente chama. Dois meninos que eu vim crescer, minha sobrinha que está aqui do lado esquerdo, a Carol, faz medicina em Cascavel, na FAG. E a Letícia, que também estuda em Maringá, namorada do Maico. Pedir voto para eles, pedi um pouquinho do meu tempo pedindo voto para eles, eles já falaram que estava contigo. Essa Claudineia, que também é da FECILCAM. A professora Vilma com a bandeira 13, a bandeira do PT, também no dia da visita da Gleise. Aqui eu acompanho alguns grupos de teatro, aqui são dois alunos meus, que foram da Unidade Polo, o Juliano e o Giovanni, que está de preto, é o Giovanni, e são aqui engajados na cultura de Campo Morão. Então sempre que eu posso, eu estou presente aí, valorizando essa galera do bem aí que faz. O Ney, a Rosineide, o Ney é funcionário da Unidade Polo, a Rosineide é dentista e também atua na educação, companheiros aí da luta. Aqui um, ah, foi muito bacana isso, Pedrinho. Tive a oportunidade de encontrar uns ex-alunos. A Tânia, filha da professora, do Cezumar, da professora Cida, ela tem um papel fundamental na história de algumas pessoas aqui. Ela é agregadora dos ex-amigos, então, dos amigos ex, porque eu digo, do período que estudou no Santa Cruz. E ela me deu a oportunidade de encontrar essa galera aí, que foram meus alunos, lá da década de 80. Então ela organizou um jantar e a gente esteve lá com a moçada, que hoje já são pais, né? Ali mais uma foto com a professora Valkyrie, também o dia da visita da Gleisi. Ó, a professora Mauri, que era o esposo da professora Lourdes, que foi nossa diretora da Unidade Polo, hoje está fazendo doutorado em São Carlos, também que se agregou à campanha. Grande companheiro, Carlos Aleixo, que está ali também. O Carlos Soares, a professora Dalva, que sábado agora, a professora Dalva me fez o convite, ela vai tomar posse na Academia Mourãoense de Letras, né? A Silvane, presidenta do sindicato, que foi reeleita dos servidores municipais. É com esse povo que eu me agrego, é com eles que eu sou próxima. É deles que eu sou próxima. A professora Zumeia, eu e a Milena também ali, ainda no dia de visita da Gleisi. Professor Valdair, professora Vilma, sempre nas lutas da APP Sindicato, estou agora, me retiro porque eu fui presidenta uma vez e agora pela segunda vez, não darei conta de todas essas tarefas. O professor Valdair, já fizemos ali um debate, ele é um mestre formado pela UEM, que é também professor do CIES e fica no meu lugar. Trabalhei junto com ele. Nessa tarefa de... É, né? É. O Valdair fica nessa tarefa de assumir aí a presidência do sindicato. O Carlos Soares e a esposa. Aqui é um evento, eu faço parte da Marcha Mundial de Mulheres também. A gente tem uma opressão de gênero ainda, né? Eu falo que melhorando a vida das mulheres e mães desse país, do mundo, melhoraremos o mundo, porque as mulheres ainda são as mais vitimizadas. Em questão salarial, de dupla ou tripla jornada. Então, eu me junto sempre. Ali está a professora Josete, que foi a nossa vereadora do PT, muito combativa na Câmara Municipal de Curitiba. e foi reeleita aí pela terceira vez, faz um trabalho de destaque lá na Câmara. E eu me junto às mulheres do Brasil, do Estado, na Marcha Mundial de Mulheres. Sou assinante. Meu cunhado, Walter, que trabalha na 11ª Regional de Saúde. A professora Valquíria é sua esposa, minha irmã, que está aqui do lado direito. Eu e minha sobrinha, Carol, que estuda em Cascavel. Aqui também parte de um evento de professores e funcionários aposentados, que a gente faz um debate. Nós temos aí alguns problemas com a Paraná Previdência. Eu sou indicada, eu fui votada pelo Fórum Estadual de Servidores para ser conselheira da Paraná Previdência. E é uma tarefa difícil, porque é lá que está todo o nosso recurso de aposentadoria futura. É como se fosse o INSS para os demais servidores. Nós temos aqui no Estado da Paraná Previdência, que hoje se encontra com um déficit de 8 bilhões. É o que temos em caixa, 8 bilhões para capitalizar. Temos de dívida dos governos anteriores e desse para com a Paraná Previdência. Então, fazemos lá um debate, que eu falo que é desleal, porque a Paraná hoje é um serviço social autônomo, ela não é uma autarquia. Portanto, o governo, sempre que votamos, somos derrotados. Eu e o Heitor, que é de Sindiceab, por quê? Porque eles têm 8 votos, nós temos 2. É uma coisa desleal. Então, a gente pede muito assim, para que a Paraná Previdência se transforme numa autarquia, para que a gente tenha direitos iguais lá dentro e que se faça lá dentro uma revisão desses déficits, que nós chamamos de rombo, até a Gazeta do Povo botou uma entrevista esses dias, o roubo de 8 bilhões, e eles não gostam que use esse termo, porque não roubaram, mas deixaram de capitalizar, de colocar o dinheiro, para onde foi, não sabemos, e a gente faz essa denúncia estadual, pública, até hoje à tarde, às 14h30, estou convocando o Fórum Regional dos Servidores para fazermos um debate, porque todos que são servidores, as IES, as Instituições de Ensino Superior, Regional de Saúde, Sindiceab, Sindijus, todos do Executivo, fazemos parte, desse grupo que deposita o dinheiro e a aposentadoria lá, queremos ter um final de vida tranquilo, mas quando vem essas turbulências, isso nos causa um grande mal-estar, da instabilidade, da insegurança, porque está lá o nosso dinheiro e sempre aquele risco, como é que vai ser se não tiver o dinheiro que a gente precisa para se aposentar no futuro. Ali é um professor que exclusivamente fez um banner diferente daqueles que nós fizemos da campanha, fez questão de fazer e colocou lá, então está ali. E aí voltamos para a entrevista. Professora, uma mensagem final para os nossos telespectadores, a professora, que o pessoal queira seguir a carreira de professor, ou que desejam adentrar na política. Isso, Pedrinho, eu acho que a carreira, nós precisamos, eu digo sempre assim, tem gente que rejeita muito ainda a carreira de professor, que educa todos os outros e forma todos os outros, o médico, o dentista, enfim, todas as profissões. Mas é uma carreira brilhante, mas você tem que amar essa carreira. Eu acho que tudo que você faz com amor, eu trabalho há quase 38 anos com carteira assinada, já fui daquele período que lavou a escola, que fez a merenda, que trabalhou com salas multisseriadas, já trabalhei com o ensino superior como professora colaboradora. Eu acho que a educação precisa de grandes nomes, de grandes educadores e educadoras, e principalmente a escola pública, que é aquela da qual os nossos trabalhadores e filhos de trabalhadores se servem, que ela precisa ter cada vez mais qualidade. E digo que quero aproveitar também para agradecer publicamente a primeira vez que venho à mídia, e dizer, agradeço imensamente os 1.371 votos que obtive, e quero honrar com verdades, com atitudes sérias, responsáveis, como sempre tive. Estive à frente como diretora do Colégio Unidade Polo, trabalhei em várias escolas particulares aqui de Campo Morão, como eu disse anteriormente. Espero fazer uma boa gestão. Me assusta um pouco quando muitas pessoas o tempo todo dizem na minha cabeça, já cheguei a perder o sono. Lá é uma casa de manobras, de malandragens. Eu espero e tenho certeza que nós elegemos uma Câmara qualificada, com pessoas que na sua maioria têm ensino superior, sabem bem o que vão fazer lá dentro, para onde vão direcionar suas forças, suas verdades, seus compromissos pessoais. E o compromisso, quando a gente recebe o voto, recebe para representar a categoria da qual você obteve esses votos. Então, espero que venham pessoas de verdade, querendo não fazer manobras para si, para suas vaidades, mas com o compromisso social de ter uma Campo Morão e uma região, porque essa é a cidade-sede da Concã, que a gente tenha compromissos com as pessoas, de fazer uma saúde de qualidade, uma escola de qualidade, enfim, que todos os serviços que nós temos nessa cidade, se não pudermos melhorar muito, que pelo menos deixemos do jeito que eles estão aí, mas sempre na perspectiva de construções melhores para a sociedade. Ok. Professor, eu quero agradecer por ter aceito o convite, de estar aqui em nosso programa. É uma grande satisfação. A gente que passou, eu passei pelo período eleitoral também, encontramos vários amigos em comuns. Jamais encontrei alguma crítica a seu respeito, com relação a caráter, com relação a seriedade, a transparência. A expectativa é muito boa também de ser o companheiro de trabalho seu, afinal também sou professor. E a gente espera também, de fato, que possa fazer um mandato diferente. Temos conversado com os colegas, percebemos que vários eleitos estão com vontade de trabalhar, estão com vontade de construir, e eu percebo que podemos fazer uma parceria muito boa. Agradeço, deixo o programa à disposição, quando quiser debater algum assunto, seja do sindicato, seja de ordem municipal, ou da ordem educacional, é uma satisfação a gente discutir. Não só a política, também podemos marcar um dia e conversar sobre educação. Isso, é verdade. Sobre o que a gente analisa e conhece ao longo desses anos, pelo conhecimento que... As diretrizes aí todas que se tem das concepções teóricas para a educação. Eu quero agradecer, Pedrinho, e sempre que converso com as pessoas, elas dizem, para mim, sobre mim e você. Vocês são dois professores, eles vêm assim, porque estamos no cotidiano da sala de aula, dos compromissos aí, e falam assim, contamos com vocês, sabemos que vocês não são da malandragem, não vão para lá para tirar proveito próprio. E eu falo sempre para as pessoas, analise o meu capital. Ao longo da minha vida, fiz uma trajetória de trabalhadora, não quero ter grandes patrimônios, não entrei na política para ficar rico, até porque, digo sempre assim, estou trocando, porque se eu liberar o meu cargo, hoje, de professora para o sindicato, e mais o getom que eu recebo da Paraná Previdência, supera o que eu vou ganhar de vereadora. Eu entrei para fazer uma tarefa, comprometida aí com a sociedade, e não foi para ficar rico, até porque não é pelo salário que as pessoas ficam ricas, pelo salário de vereador, que tanto é debatido, né? Porque tem o salário do judiciário, eu também sou trabalhadora da rede estadual, e recebo meu salário por lá. Mas a gente tem que mostrar com transparência, as pessoas precisam voltar a acreditar que o poder legislativo, que é o maior poder, que recebe o maior número de votos, não é o judiciário que recebe, somos nós, os vereadores, e é uma disputa muito grande, você viu como é difícil fazer uma campanha eleitoral, voto no voto, né? Seriedade, se comprometendo olho no olho com as pessoas, então nós não podemos aí recuar da seriedade que as pessoas esperam de nós. Então, muito obrigada, sucesso para você, que é um professor jovem, um trabalhador aí, uma pessoa que está nessa vida aí da sociedade de Campo Morão, que a gente procure fazer o nosso melhor. Obrigada. Muito obrigado. Não percam na sequência a entrevista com o Dr. Renato Fernandes de Silva e o Dr. Luiz Henrique Tortola. É no Supermercado Carreira que a gente lembra das pessoas que mais ama, das crianças, do lanche em família, do churrasco com os amigos, dos outros amigos, a gente lembra de todo mundo, de todo mundo mesmo. Supermercado Carreira Nossa escola é show, é dez, é ângulo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas. Mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida. Aqui, as experiências, atividades, conteúdo e aprendizados ficam para sempre. Colégio Vicentino Santa Cruz, um projeto de vida, matrículas abertas. A4 Suprimentos é o maior distribuidor de materiais para escritório, suprimentos para informática e papéis sulfite de toda a região. veja algumas vantagens que a A4 oferece. Preços baixos, excelentes marcas, grande estoque, a pronta entrega e comodidade. atendimento personalizado a empresas e escolas. A4 Suprimentos, A4 Suprimentos, Avenida Goiore 340. A Datacampo Tecnologia em Informação está no mercado há 5 anos, desenvolvendo sites, lojas virtuais, software sob medida e e-mail corporativo. Com profissionais altamente capacitados, com a supervisão dos professores Pedrinho Nespolo e Leandro Lago. Resultado, transparência e seriedade são nossas marcas.